No dia 13 de abril, dois dias após a quebra do sigilo da delação da Odebrecht, Aécio Neves ligou para Zezé Perrella, senador do PMDB de Minas Gerais, para reclamar de declarações do colega a rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Perrella havia dito que o país atravessava um mar de lama e que acordava estarrecido com a lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O diálogo, do qual vamos ouvir um trecho agora, foi gravado pela Polícia Federal. Deixa eu te falar bem rapidamente aqui. Eu acho que eu não preciso provar o quanto eu sou teu amigo na vida, né? Então eu vou te falar aqui como amigo, com a liberdade de amigo. Eu achei, olha, e poucas vezes eu vi uma declaração tão escrota, Zezé, como essa que você deu na Itatiaia hoje, que me passaram aqui. O que você apetece se defender, você coloca... Eu falei na Itatiaia, Renzo. Eu mando uma declaração pra vocês. A não ser, Zezé, que a sua campanha foi financiada na Lua ou pela... Quem disse, pelo Davi Mar, ou pelos grãos... Muita agressão com esse negócio. Eu acho que é a hora, Zezé, agora é o seguinte, pela semente lá sua, ou pela queitinha do Ovo e Mar. Pô, falta a campanha só mesmo, Zezé. Então, não é uma hora dessa, cara. É hora de ter solidariedade. E mostrar que ela tem que separar o joio do trigo. Qual é a maneira que eu encontrei? Quem conhece o Aécio? A hora de rebater que as coisas que você falou de Vitoricóptero até hoje, sabe? Quem conhece o Aécio, quem conhece o Anastasia, sabe da correção dele. É isso que se espera, sabe, o senador, hoje, no nosso campo político. Ou você acha que nós agimos como esses caras aí? O que está acontecendo? Eles estão misturando... São de campanha, financiamento de campanha, Zezé. E vou repetir. A sua foi exatamente realizada como a minha, como o Anastasia, porque foi a campanha, né? Com essa roubadeira que fizeram no Brasil. A hora de dizer o seguinte, olha, é muito bom tudo isso. Agora é hora de separar o joio do trigo. Quem aqui em Minas sabe, o governo que o Aécio fez, que o Anastasia fizeram, sabem da correção deles. E eu acredito nisso e o tempo vai provar. Ponto. E você está fora, ótimo que você esteja fora. Acho maravilhoso.